Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje é mais um dia de muita alegria e gratidão por poder nos reunirmos em um novo encontro virtual da nossa querida Fake Online. E não me canso de repetir a enorme satisfação em compartilhar com vocês as mensagens do nosso irmão maior e exemplo de conduta, Jesus. Nessa amorosa iniciativa da nossa amada Fake, temos a oportunidade de refletir sobre as ricas lições deixadas pelo Mestre em mais uma de suas irretocáveis parábolas. As parábolas de Jesus são como poesias, pois transmitem sentimentos que, com encanto e ternura, sempre nos passam ensinamentos, uma vez que nos fazem olhar para dentro de nós. E lá, em nosso interior, descobrimos as respostas para as nossas principais questões, descoberta essa que traz a percepção da necessidade de nossa reforma íntima, impulsionando o processo de construção do que ainda não está bem em nós. e a cada tijolo colocado nos sentimos mais próximos do Pai, percebermos cada vez mais a sua presença, que nos traz segurança, tranquiliza, equilibra, fortalece, encorajando a nossa longa caminhada. Assim, convido a todos para mais essa encantadora viagem buscando os belos e profundos ensinamentos de nosso irmão maior e mestre, mas, como de costume, antes de iniciarmos a nossa parábola, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa prece inicial. peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao Mestre, amigo de todas as horas, Jesus, ao plano espiritual superior e ao Pai Maior, de infinito amor, misericórdia e bondade. Graças a Deus, queridos amigos espirituais, irmãos trabalhadores da caridade, que nos acompanham em nossa jornada de paz e amor, na realização de mais essa missão em nossa amada casa. Queridos mentores, irmão José, mentor espiritual de nossa amada Feike, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos envia valiosas informações que tanto colaboram para a realização do nosso trabalho, nosso amado irmão, maior e mestre Jesus, exemplo e modelo e guia para toda a humanidade e, sobretudo, Pai Criador, de infinito amor, misericórdia e justiça. Agradecemos mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, Pai, para mais um encontro fraterno no intuito de estudar o legado deixado por Jesus e Seu Evangelho. Rogamos paz e luz ao nosso trabalho para que possamos humildemente colaborar com o melhor que há em nossos corações. Pedimos ainda proteção e abrigo para todos os irmãos de nosso planeta e seu orno, sobretudo para aqueles que se encontram em sofrimento pelo difícil momento em que nos encontramos. E que cada coração de cada irmão, encarnado ou desencarnado, seja tocado e aquecido pelo Teu amor e infinita misericórdia. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando tudo juntos, graças a Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, reitero a nossa enorme felicidade em compartilharmos com vocês esse carinho da nossa amada fake, as interpretações das parábolas de Jesus. Lembrando que parábolas são pequenas histórias, narrativas alegóricas, cujo objetivo é transmitir uma mensagem de forma indireta, por comparação, por analogia. são contos, caracterizados por uma narrativa breve, com início, meio e fim, comparando acontecimentos diferentes, que no caso das parábolas de Jesus, são bálsamos de sabedoria. A mais pura tradução do amor do Pai, contado e encantado pela sabedoria de seu Filho e emissário de luz. Aquele que através de sua infinita bondade se colocou à disposição da nobre missão de multiplicar as leis de Deus por toda a humanidade, trazendo a boa nova que nos mostra que o único caminho é o amor. E novamente, digo que a parábola de hoje é bastante especial e por mais que pareça lugar comum, todas as parábolas de Jesus são muito especiais, uma vez que são aulas de boa conduta e bom proceder. Através de suas parábolas atemporais, Jesus já demonstrava aos seus ouvintes temas tão importantes que sempre ecoarão em nossos corações e mentes, produzindo naqueles que as interiorizam o florescer de novos valores, transformações e diferentes percepções da vida, capazes de produzirem mudanças comportamentais, resultando no melhor aproveitamento da atual encarnação. Na parábola de hoje, Jesus ressalta a humildade como a virtude que sempre deve se sobrepor ao orgulho, à prepotência. Reforça a bem-aventurança dos humildes, pois deles será o reino dos céus. Além de relembrar o verdadeiro sentido da prece, resgatando a ordem natural de que, através do amor sincero, do fundo do coração, aquele que se dispõe a servir será servido na imortalidade do Espírito. E a parábola de hoje é a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, e diz o seguinte, E contou também esta parábola para alguns que, persuadidos em si mesmo de serem injustos, desprezavam os restantes. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava dizendo a si mesmo estas coisas, Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, também como esse publicano, jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé, à distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, Ó Deus, tem compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para a casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. E quando Lucas relata que Jesus contou que também esta parábola para alguns que, persuadidos de si mesmo de serem justos, desprezavam os restantes, temos a primeira reflexão. Ou seja, reescrevendo esta frase, poderíamos dizer que Jesus falava para pessoas que tinham certeza de que eram justas, direitas, e desprezavam as demais pessoas. e fica uma questão no ar. Alguém que se considere justo, direito, desprezaria o próximo? Por definição, justiça é a qualidade que está em conformidade com o que é correto, o que é direito. É direito? É correto desprezar alguém? Observando sob a ótica da doutrina espírita, nós que habitamos um planeta de provas, expiações, local de aprendizagem, onde o mal ainda prevalece sobre o bem, onde erramos muito mais do que acertamos, destinadas às reparações de nossas inúmeras limitações desde antes de Jesus, temos o direito de desprezar alguém? Podemos julgar o próximo ao ponto de desprezá-lo a um irmão de caminhada? Qual é a nossa autoridade para desprezar se não a nossa arrogância ou nosso orgulho? Pode-se afirmar que alguém minimamente justo despreze o seu próximo? Não. O desprezo certamente não está na proposta de Jesus, tampouco na proposta do Pai. E é esse contexto que iremos avaliar no decorrer dessa parábola. Mas para isso, é importante contextualizarmos quem eram os fariseus e os publicanos, aos quais Jesus se refere no texto. Os fariseus eram judeus seguidores de uma das seitas mais influentes, prestigiadas e dominadoras dentro do judaísmo. Eram, além de seguidores da Torá, os ortodoxos que zelavam pelas tradições teológicas, as quais cumpriam rigorosamente através de práticas exteriores. Eram, enfim, muito fiéis aos princípios religiosos aos quais defendiam. Contudo, encoberto por toda aquela disciplina, dissimulava-se a ideia de superioridade aos demais, a prepotência, o orgulho. viviam como seres superiores entre os próprios judeus, arrogantes, orgulhosos e indiferentes à necessidade de seus semelhantes. Foram os fariseus a quem Jesus, convidado ao templo de Jerusalém para ser arguído pelos doutores da lei, chamou de hipócritas, quando se deparou na entrada do próprio templo com um local de comércio, um shopping center da época, questionando, no que estão transformando a casa de Deus. Sim, porque o templo era um local de orações, um local sagrado, ou seja, como permitiam que o transformasse em um centro comercial? Ali, os fariseus davam uma clara demonstração de contuarem o externo, o material, o que atraía dinheiro, o poder. Esse exemplo demonstra claramente que não eram os valores espirituais que prevaleciam. Os fariseus eram autoritários, não respeitavam seus subordinados e se julgavam acima do bem e do mal, apenas se importavam com eles próprios e suas exterioridades. Já os publicanos eram judeus que trabalhavam como cobradores de impostos, cobravam de seu próprio povo judeu para os romanos, que dominavam a Palestina. Era uma espécie de fiscais tributários da época. Os publicanos eram odiados e segregados pelos demais judeus, uma vez que tiravam do seu próprio povo para entregar aos seus inimigos e dominadores romanos. Além disso, era comum que acumulassem fortunas, uma vez que, não raro, realizavam cobranças absurdas, abusivas, o que demonstravam que a corrupção já existia antes mesmo da época de Jesus. E assim, Jesus menciona dois personagens polêmicos para passar sua mensagem, um fariseu e um publicano. Meus irmãos, alguns de nós podemos até nos perguntar a razão de Jesus utilizar personagens como o fariseu e o publicano, uma vez que ambos apresentam condutas duvidosas. Mas não podemos esquecer que Jesus era um anjo, o emissário de Deus, cuja nobre missão era impulsionar a humanidade para um salto evolutivo. E penso que essa é a razão da escolha de exemplos tão polêmicos em algumas de suas parábolas. Não para julgar, criticar, quem quer que fosse, ao contrário, o objetivo de Jesus sempre foi demonstrar que todos nós somos filhos do mesmo Pai. A exemplo, quando Jesus foi até a sinagoga e mostrou os equívocos dos fariseus, asseverando que a lei deveria sair do papel, explicando como ela deveria funcionar, o que significa dizer que de nada adianta leituras de escrituras e livros sagrados se não as entendermos e colocarmos em prática. Outro exemplo, quando Jesus aceitou o convite para comer na casa de Mateus que era um publicano e era odiado até por Simão Pedro, seu discípulo, demonstrando a Pedro que todos somos iguais e devemos nos perdoar uns aos outros. Era com atitudes que Jesus deixava claro que seu reino não era desse mundo e seu reinado era para todos sem distinção e alicerçado no amor. Seu propósito era a salvação de todos através da disseminação do amor. Afinal, como ele bem disse, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Jesus nos convida a todos a refletir sobre nossas condutas, ensinando que estas precisam estar alinhadas com as principais leis divinas que são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando o fariseu durante sua prece apenas enaltece a si mesmo, valoriza suas qualidades e se coloca em posição superior aos outros, principalmente em relação ao publicano que estava presente ao qual ele, fariseu, considerava inferior a todos, de fato não era uma oração, era uma exaltação ao ego, era orgulho, era arrogância, soberba, contrariando a lei. Jesus deixou claro que não veio mudar a lei, em si ensinar-nos a praticá-la, o que significa o amor à atitude. Isso nos leva a uma nova reflexão. Quantas pessoas orgulhosas e arrogantes conhecemos? Quantas se consideram superiores aos seus semelhantes? Apenas por motivos banais, como recursos financeiros, posição social, cargo que ocupa, poder. Ou seja, se consideram melhores que o próximo sem nenhuma razão, afinal, estamos de passagem em um mundo transitório, onde deveríamos nos focar principalmente nas nossas conquistas espirituais, além de fato de que todos somos irmãos de caminhada e cada qual deve tentar conquistar suas virtudes e aprender convivendo com suas mazelas. Todos somos iguais perante a Deus, aqui e no plano espiritual superior. temos e sempre teremos as mesmas oportunidades, pois Deus não privilegia nem marginaliza ninguém. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante de Haroldo Dutra Dias que diz o seguinte, algumas pessoas pensam que são Deus, outras têm certeza. Quando somos orgulhosos, arrogantes, nos aprisionamos em nossa própria ignorância. A arrogância, a prepotência nos cega para o aprendizado daquilo que ainda não conhecemos e quanta coisa ainda não conhecemos, não sabemos. Supondo que sabemos, temos ou somos mais que os outros, acreditamos equivocadamente que já possuímos tudo o que precisamos, material e intelectualmente e assim perdemos a grande oportunidade do aprendizado que nos é oferecida perante a presente encarnação e ainda suportada pela espiritualidade amiga, não atentando que todos somos iguais, nem melhores nem piores que ninguém e que aqui estamos para experimentar e aprender. assim desperdiçamos a oportunidade concedida pela misericórdia do Pai que diuturnamente nos convida a nossa reconstrução como pessoas melhores. Na falsa impressão de que estamos acima de tudo e todos, que não precisamos de nada ou de ninguém, não conheceremos a verdade que nos libertará. Então, corremos o risco de naufragar no mar da solidão e no vazio imposto pela nossa prepotência. Conforme disse o nosso amado Chico Xavier, quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida na matéria, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice das disputas, a estupidez da ganância e a incoerência das tolas mágoas. E na roda das reencarnações, os que humilham com sua arrogância serão humilhados em cumprimento à lei da causa e efeito. Afinal, colhemos aquilo que plantamos. Se observarmos, por exemplo, algumas pessoas quando se encontram em posições de liderança, de chefia, se revelam vaidosos, egoístas e até abusivos, como os fariseus em relação aos seus subordinados. Fica clara a diferença entre um chefe e um líder, embora muitas vezes chefia e liderança sejam confundidas. Mas o verdadeiro líder toma para si a responsabilidade. Cuida e protege seus liderados, estimula seu crescimento, seu progresso, não aprisiona pelo seu poder, ao contrário, liberta pela sua autoridade. O exemplo? Jesus. O líder líder perfeito liderava com autoridade, com respeito e amor. Em diversos momentos, aconselhava seus discípulos a avaliarem se queriam continuar com ele em sua missão, pois sabia do perigo que corriam e recomendava que não o acompanhassem, pois sabendo que era perseguido, queria protegê-los, alertando que não precisavam correr riscos por eles. Mas o verdadeiro líder é inspirador e naturalmente admirado, além de seguido por seus subordinados que se tornam fiéis à sua liderança. Uma vez que lidera dando exemplos e não chefia dando ordens, um chefe pode ser até vaidoso, arrogante, mas um verdadeiro líder é humilde. E não é fácil ser humilde em um mundo tão materialista como o que vivemos, não é mesmo? Talvez a humildade seja uma das virtudes mais difíceis de ser alcançada, tão difícil quanto importante. A humildade, ao contrário da arrogância, nos abre os olhos e ouvidos e nos deixa sempre prontos ao aprendizado. Seja ele qual for, venha de onde vier, aprendemos com a mais simples das criaturas até as mais sábias, pois todos os dias temos lições a aprender. As oportunidades estão diante de nós o tempo todo. Humildade também é calar, não gritar. É tolerar a intolerância, é o equilíbrio vencendo a agressão, é a paciência controlando a irritação, é a modéstia suplantando a insolência, é, enfim, a vitória da paz interior sobre o conflito da exterioridade. Assim foi o publicano que, consciente dos seus erros e possíveis delitos, permanecia à distância no templo, sequer levantava os olhos para o céu e apenas batia no peito pedindo compaixão a Deus, pois sabia ser um pecador. E por sua humildade, Jesus asseverou que este desceu para casa justificado, ou seja, uma prece de coração certamente será ouvida por Deus. O publicano, talvez até corrupto como muitos, foi humilde em reconhecer que era um pecador, um malfeitor, talvez. E é fato que, infelizmente, a corrupção até os dias atuais é uma das maiores responsáveis pelas grandes mazelas de nosso planeta. A exemplo, um dia conversando com um amigo que não é brasileiro e que, por força de sua profissão, conheceu mais de 120 países, uma pessoa muito íntegra, inquestionavelmente íntegra, comprometida com aspectos sociais, me contava com certa tristeza que o que mais aprendeu em suas viagens é que há corrupção nos quatro cantos do mundo. E o pior, a qualidade de vida de uma nação é inversamente proporcional ao seu nível de corrupção. Lamentavelmente, é algo bem compreensível em nosso ainda atrasado planeta de provas e expiações. Assim, Jesus deixa claro os danos causados pelo orgulho e arrogância, tanto quanto os benefícios trazidos pela humildade. Além disso, quando menciona o templo e a oração, Jesus nos traz a principal reflexão. Como utilizamos, se é que utilizamos, essa poderosa ferramenta que é a prece. E nessa reflexão, penso que existem alguns aspectos a serem considerados. Por exemplo, que não é necessário ficar de pé para fazer uma prece. Na verdade, não existe uma posição pré-determinada para falar com Deus. O que realmente importa é a postura íntima de quem está orando, uma vez que a prece é uma das melhores formas de se aproximar de Deus, de falar com Deus. Deve ser por meio de palavras que ecoem em nosso interior através do nosso pensamento, do nosso melhor sentimento. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Preces são atos de atoração e pensamento em Deus, de se religar, de se comunicar, de escutar a Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que encontrar a paz. Através das preces podemos louvar, pedir ou agradecer a Deus. O poder da prece está no nosso interior, não depende de palavras, de lugar, não depende do momento, pode ser num lugar comum, pode ser em toda parte, o tempo e o lugar precisam apenas favorecer o nosso recolhimento. Se eu quiser falar com Deus, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho até que esquecer a data. Através da prece atraímos os bons espíritos que nos socorrem inspirando nossos pensamentos e nos intuindo boas soluções, para que possamos adquirir a força moral necessária para vencermos as dificuldades, retornando o caminho da retidão, caso dele nos tenhamos afastado. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo luz dos maus pensamentos, das más atitudes, dos maus sentimentos. alguém que vê sua saúde arruinada por excessos de toda natureza, sofrendo suas consequências sem obter a cura, não poderia através da prece ter resistido às tentações dos excessos? Se eu quiser falar com Deus, posso evitar a dor. Não preciso comer o pão que o diabo amassou, pois Deus estará lá para me ouvir. Não perde a lógica, a máxima que diz Seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido, porque se não recebemos aquilo que pedimos, é porque não é para o nosso bem, pois Deus sabe o que é melhor para nós. Se eu quiser falar com Deus, apesar de parecer de mau tamanho, devo alegrar meu coração. É assim que procede um pai criterioso que recusa o que seja contrário aos interesses de seu filho sabendo que seria um malefício e não um benefício. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. É comum ao ser humano só enxergar o presente e esquecer que somos espíritos imortais. Se o sofrimento presente é necessário à felicidade futura, Deus nos deixará sofrer como o cirurgião que nos traz a dor que cura. que Deus concederá aquele que confia é a coragem, a paciência e a resignação. Além do despertar da consciência que leva as melhores escolhas, aos melhores caminhos para a verdadeira felicidade. Portanto, se eu quiser falar com Deus, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao fim dar vai dar em esperança, equilíbrio, harmonia, caridade, solidariedade, pacificação, paz interior e amor. Muito amor. E dando créditos ao poeta Gilberto Gil e com o auxílio luxuoso da incansável trabalhadora, estudiosa e pesquisadora da doutrina espírita, nossa amada diva única Ashui, estamos encerrando o nosso encontro. Convidando a todos para uma prece de encerramento e peço que se puderem fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao amigo e mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial. Graças a Deus, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos, irmãos, trabalhadores, irmão José, mentor espiritual de nossa amada casa, irmão Ramatiz, que da casa do grande coração nos auxilia com as melhores informações, as melhores inspirações para o melhor proceder do nosso trabalho, agradecemos a maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus para falar sobre Jesus e seu Evangelho, rogando paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados de todo o nosso planeta e seu óleo. Assim, pedimos humildemente a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje dando todos juntos graças a Deus. E não poderíamos deixar de mencionar a última frase dita por Jesus nessa parábola, que todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído e aquele que diminui a si mesmo será exaltado, pois quem exalta a si mesmo será diminuído pela ignorância de suas limitações, retardando assim o processo o processo de aprendizagem da verdadeira que liberta, da verdade que liberta. E quem diminui a si mesmo será exaltado, pois já está a caminho de aprender o verdadeiro amor proposto pelo Mestre. não esqueçamos que somos aquilo que nossos corações estão repletos, portanto, esvaziemos nossos corações de orgulho para que neles caibam cada vez mais amor. Fiquem com Deus e muita paz. até o nosso próximo encontro. Tchau.